A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título a segunda viagem missionária. Isso mesmo, se prepara aí, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia, sou filiado a ser ADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da revista dos adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo no nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título a segunda viagem missionária. Presta bem atenção, nós sabemos muito bem que nesta viagem missionária, o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, ele apresenta o Deus desconhecido para que estes pudessem se converter a Cristo Jesus. Isso mesmo, o apóstolo Paulo apresentou o chamado Deus conhecido, que se fez conhecido através de Jesus. O Deus desconhecido, que se fez conhecido através de Jesus. E eu quero saber o seguinte, como seus alunos apresentariam a Jesus para as pessoas que ainda não conhecem? Por isso, ou para isso, seus alunos vão precisar de caneta e um pedacinho de papel. Somente isso, caneta e um pedacinho de papel. Por que isso? Muitas pessoas não conhecem a Jesus, mas seus adolescentes já conhecem a Jesus. Então, eles vão precisar apresentar a Jesus em outras palavras. Escrever quem é Jesus. Como seus adolescentes apresentariam a Cristo para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Tá bom? Tem mais uma dica aqui. E no final, vou deixar uma segunda dinâmica sensacional e teológica. Por isso, fica conosco até o final, que daqui a pouquinho, vou deixar para vocês uma segunda dinâmica. Então, veja só. Nessa primeira atividade ou dinâmica, seus alunos vão precisar apresentar a Cristo. Quem é Jesus para os seus alunos? Deixa a sua turma escrever. Jesus é amor. Jesus é perdoa. Jesus é ter poder. Ele é maravilhoso. Ele nos ama. Deixa a sua turma apresentar a Jesus de acordo com os conhecimentos que ele tem. Então, você só vai precisar distribuir pedacinho de papel, caneta ou lápis para que eles possam apresentar a Jesus a uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Eles podem fazer através de desenho? Pode. Pode fazer através de uma carta, falando as características de Jesus? Pode. Pode utilizar um versículo da Bíblia? Pode. Deixe a turma ser ousada pelo Senhor, tá bom? Quero saber o seguinte. Você gostou? Ah, pastor, é simples, mas é boa. É assim mesmo. Se você gostou, você já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho e vem fazer parte da nossa família, viu? Mas agora vamos também para a nossa segunda dinâmica. Isso mesmo. Vamos fazer uma dinâmica um pouco mais teológica, o qual vai trazer conhecimento. Veja só. Se o apóstolo Paulo apresenta Jesus como Deus desconhecido, então seus ensinamentos também as pessoas não conheciam. Isso mesmo. Quais foram os principais ensinamentos deixados por Jesus? Deixe aqui nos comentários quais foram os principais ensinamentos deixados por Jesus. O que é que você vai fazer? Vai pegar esses principais ensinamentos deixados por Jesus, vai escrever no pedacinho de papel, vai levar para os seus alunos e vai fazer a distribuição. Agora, a distribuição depende da sua criatividade. Coloque na bola de soprar, excelente. Coloque o bombom atrás, excelente. Coloque numa caixa surpresa, excelente. Como você vai distribuir depende agora da sua criatividade. Mas é interessante você escrever aqui os principais ensinamentos de Jesus, onde cada aluno vai precisar pegar esse ensinamento, fazer a leitura e trazer uma pequena explicação. Júnior, o que você achou ou acha desse ensinamento? Você concorda? Você faz? Você não faz? Quem você aconselharia a estar fazendo? Deixa sua turma falar. Eu tenho dito aqui constantemente que precisamos dar vez e voz aos nossos alunos. As nossas aulas precisam ser mais participativas. Mas tem professor por aí que quer passar a aula toda falando, falando, falando. Não adianta, professor. Dê vez e voz à sua turma. Agora, por gentileza, anote aí que eu vou passar para vocês os principais ensinamentos de Jesus, o qual aluno vai pegar e trazer explicação. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor quer ser membro. Ser membro é seu parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, Frequência, Escala dos Professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. História dizendo, é o maior suporte do Brasil? Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, cruzadinhas, caça-palavra, atividades online, um plano de aula completo, como você ministrar essa aula. Então, todos esses materiais eu estou enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Por isso, se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, o teu link, para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro e, assim, receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adolescentes. Venha ser membro! Agora, por gentileza, pegue caneta e caderno, porque você pode fazer suas anotações. Vou passar para vocês, agora, os principais ensinamentos do Deus desconhecido, como foi apresentado pelo apóstolo Paulo, tá bom? Essa aqui já é a nossa segunda dinâmica. Primeiro ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo ensinamento, amar o próximo como a ti mesmo. Eita glória! Será que é fácil? Terceiro ensinamento, oração. Precisamos orar. Quarto ensinamento, perdão. Precisamos perdoar. Quinto ensinamento, humilhação. Precisamos nos humilhar. Sexto ensinamento, não julgueis aos outros. Sétimo ensinamento, precisamos ter fé. Isso mesmo! Como é que está a sua fé? Oitavo ensinamento, precisamos servir ao nosso próximo. Nome ensinamento, desapegar das riquezas materiais. Isso mesmo! Tem pessoas que o seu coração está totalmente no dinheiro. Foge disso, crente! Décimo ensinamento, o arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E isso foi o ensinamento de Jesus. Décimo primeiro, estamos em uma nova aliança. Precisamos fazer uma nova aliança com Cristo Jesus. Décimo segundo ensinamento, o amor e a compaixão. Décimo terceiro ensinamento, a busca pelo reino de Deus. Precisamos buscar o reino de Deus. Tem muitas pessoas aí buscando poder, buscando fama, e deixando de buscar o essencial, que é o reino de Deus. Décimo quarto ensinamento, que é uma regra de ouro. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazeis também vós a eles. É forte, viu? Décimo quinto ensinamento, que ele é a ressurreição e a vida. O que isso significa? Deixa a sua turma participar, deixa a sua turma falar que assim como Cristo Jesus morreu e ressuscitou, os mortos em Cristo também vão ressuscitar. Eita glória! Entendeu que mistério? Você vai estar pegando os principais ensinamentos de Jesus, você pode colocar no pedacinho de papel, distribui para os seus alunos, e eles vão precisar apresentar esses ensinamentos para que as pessoas possam ter conhecimento. Por que Jesus Cristo ensinou sobre o perdão? Pronto. Por que Jesus Cristo ensinou que devemos amar o nosso próximo? Isso aqui, os seus alunos vão estar apresentando os principais ensinamentos desse Deus desconhecido chamado pelo apóstolo Paulo. Eu creio que vai ser bênção pura sem mistura. Se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. A parte senhor e até a próxima dinâmica! Tchau! 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 Tchau!